E aí gente, aqui é o Bago do Marabago, nós estamos aqui na minha casa, no Brasil, a gente está aqui no Brasil, a gente está nos Estados Unidos, no sul do Brasil, é mano, é o país mais velho que existe, na verdade a gente está aqui na América, na América Latina do Sul dos Estados Unidos, é verdade gente, a gente está aqui nesse lugar, é isso, só para esse lugar aqui, se tem uma vista aqui na América Latina, o menino para esse lugar, ok gente, mas nós estamos nos Estados Unidos, ok?